Em março desse ano, segundo a lei orgânica do município de Santa Rosa de Lima, os servidores municipais deveriam ter recebido um reajuste que chega a 11,20%, só que ninguém recebeu esse aumento salarial. Por isso, no começo dessa semana, os profissionais fizeram manifestações cobrando o reajuste do Poder Executivo. A Prefeitura alega que não pode pagar esse valor porque ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal com despesas em pagamentos de servidores, que já chega a 56%. Nós já viemos alertando a administração durante um grande período, já desde o ano passado, meia do ano passado, de que no mês de março teria que haver a reposição da inflação. Mas, infelizmente, chegamos na época de março, nada veio, abril também não. Aí, na verdade, o que os nossos servidores e o sindicato convocaram uma assembleia através de dital publicado em jornais, tudo legalizado, convocando os trabalhadores para ver com a decisão tomar. Voltamos a conversar com a prefeita e com os seus secretários várias vezes. Infelizmente, não logramos êxito em nenhum momento. O município conta com 2.070 habitantes. Destes, 197 são funcionários públicos, o que, segundo Wilson, explica o gasto excessivo com pagamentos. Ele afirma que, além de não pagar o retroativo, os funcionários que participaram da paralisação ainda foram suspensos do serviço por cinco dias. A Constituição garante ao trabalhador o direito de paralisação. Arbitrariamente, ela fez isso. Foi muito mal informada pela assessoria jurídica dela. Nós entendemos isso. É picuinhas pessoais, na verdade. Infelizmente, claro que o sindicato agora vai entrar na justiça pedindo que anule esse ato. Por telefone, o secretário executivo da Prefeitura de Santa Rosa de Lima nos informou que ninguém vai se pronunciar sobre o caso. Ele explicou que os servidores vão continuar sem o reajuste salarial por conta da baixa arrecadação do município e que providências estão sendo tomadas para que a Prefeitura volte a se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal. O secretário executivo disse que no fim do ano passado houve redução dos salários da prefeita, vice-prefeito e dos cinco secretários do município. Além disso, a Prefeitura não contratou novos funcionários visando justamente se adequar à lei de responsabilidade fiscal. Sobre a suspensão, ele não soube informar o que de fato teria ocorrido. O presidente do sindicato afirma que os trabalhadores irão continuar reivindicando o reajuste salarial e que uma nova Assembleia será realizada na próxima semana. Quem decide, na verdade, são os trabalhadores. O sindicato é o mediador dos fatos. Ele coloca a sua assessoria jurídica à disposição, ele coloca toda a estrutura do sindicato, mas quem dá a decisão final são os trabalhadores. Se assim eles desejarem paralisar novamente, podem ter certeza que a paralisação vai acontecer.